Sejam bem-vindos pessoal! Sejam bem-vindos a Lesbos, uma ilha grega! Chegamos na Grécia, isso vai ser o nosso primeiro episódio aqui! Lesbos é a terceira maior ilha da Grécia e é muito bonita! E temos que falar também que isso vai ser o nosso último episódio em português! Daqui a pouco a gente vai começar falando tudo em grego, mas não se preocupem, a gente vai colocar sempre lezentas pra vocês! Então, vamos apresentar essa ilha bonita vocês agora! Bem conosco! Bora lá! E então onde estamos agora? Estamos no município de Plomari e vamos conhecer algumas praias muito lindas que tem por aqui! Praias e a cidade inteira de Plomari! Começando com essa praia aqui, que o nome é? Praia de Melinda! Que é linda demais! É linda e temos essa pedra enorme que vamos mostrar pra vocês agora! Essa praia que muitas pessoas pulam dali! Eu vou fazer o mesmo daqui a pouco! Então as pessoas sovem ali e pulam dali mesmo dentro da água! Melinda está localizada a cerca de 6 km a oeste de Plomari! É uma praia ampla com a rea dourada e limpa e águas claras! Aqui nessa praia estamos com nossos amigos da Serbia! Olha aqui gente! Giaças! Bravo! Bravo! Bravo, bravo! Você gostou da praia? Você gostou da praia? Você gostou da praia? Oh, muito! O que você gostou? É um pouco frio! Frio! O que você gostou? O que você gostou? O rock é maravilhoso! As pessoas pulam da praia! O rock! Sim, eu realmente gostou do rock! Você vai pra praia? Eu vou pra praia! Vou pra praia! Eu vou pra praia da Serbia! E o que temos aqui? Sim, sim. Você vai pra praia? Claro, vai praia! Agora! Claro! Claro! Sloboda significa liberdade, na língua sérbica. Isso. Eu vou subir aqui e vamos dali. Gostou? Muito boa. Gostei demais. Muito bom. Vou fazer de novo, agora. Vamos. Realmente gostamos desta bella rosa no mar. Mas vamos dar uma olhada na água. A água foi maravilhosa. A melhor coisa para relaxar e esquecer qualquer pensamento que possa estar encomendado você. A água era extremamente calma e clara, o que a tornava ideal para mergulho com o snow hill. A água era perfeita para andar e para gravar como droni. Se você procura um local sossegado, deve visitar esta praia. se você está procurando de água pura, limpa, meio fria, mas claríssima, você está no lugar certo. O contraste entre a grande rocha e o mar azul causa um efeito lindo. A estrada para chegar lá foi muito bonita. A estrada para chegar lá foi muito bonita. Assim que chegamos, fomos direto para uma taverna para comer alguma coisa. Lá também provamos o famoso uso de plomari. O uso é um aperitivo seco com sabor de anis que é amplamente consumido na Grécia. A mesa estava cheia de deliciosos aperitivos e comida. Tivemos uma noite muito agradável, mas estávamos ainda mais animados para o dia seguinte. A vista era incrível na casa de Dimitris que nos hospedou. Mas vamos verla um pouco melhor como droni. Havia muitas lojas legais. Uma delas era essa panta. Tinha muitas coisas legais dentro. Mas vamos descer um beco onde está a praia Essopapas. Aqui também há um bar de praia chamado Zoe Bar. Está localizado aqui. Plomari é a segunda maior cidade de lesbos e tem uma população cerca de 5.600 habitantes. A construção de plomari é urbana e densa. As casas são de dois ou três andares, construídas em pedra e azulejos. Plomari conheceu um desenvolvimento particular no século XIX, tanto em termos de comércio como de indústria, pois era uma cidade com muitos lagares de azeitona, fábricas de sapão, uma central nuclear e fábricas de uso, onde era feito o famoso uso local. Tem becos lindos que valem a pena caminhar, mas prepara-se porque tem muitas subidas e descidas. Enquanto caminhamos, também encontramos uma arte muito bonita em uma parede. Vamos encontrar nossos amigos e ir à Praia Placáquia. A Praia Placáquia fica ao lado da Praia de Essopapas e é mais isolada. Esta praia é uma excelente escolha, mas vamos conhecer também mais uma praia da região. A Praia Ágios Isíduro está localizada a dois quilômetros do centro do Diplomari, no leste, em do Paramitylin. É uma praia única e sermosa e uma das mais famosas da região. E agora estamos em uma outra praia da Ilha. Estamos aqui com o nosso amigo Dimitri, que é moradou o Diplomari. César, bem vindo à Praia Ágios Isíduro. Copa campana com o Clomari. Geralmente aqui é uma praia que fica meio calma, não tem muito vento, mas hoje tá tendo muito vento e por isso que tem grandes ondas. É uma das praias mais longas e o lugar perfeito para nadar e fazer snorchel. Essa praia é linda e tem boa infraestrutura e também tem algumas árvores que criam uma sobra muito boa. Tem também dois quadros de voleibol e muitas pedras que vocês podem utilizar para malhar. E muitos turistas escolhem essa parte aqui para se hospedar. Então encontramos essas pedras que utilizamos de várias maneiras. Existe algo melhor do que um pouco de exercício na praia? E aí E aí E aí E aí E aí Claro que encontramos a oportunidade de praticar nossas escrobasias e caminhar na praia. A Isidros detém o sétimo lugar honorário no top 10 das praias da Grécia. E claro, tem o prêmio Bandeira Azul. Tem um pouco vento hoje, mas a água é boa. Perfeita! Quer provar? Claro que quero! Gostou? Ótima! Um pouco brava, né? Meio brava hoje, mas... Isso não é muito comum aqui? Não, eles dizem que fica tranquila geralmente. Na maioria das vezes vocês vão achar uma praia calma. Mas hoje deu vento e por isso que tá meio frio acho também. Temos que falar também que os melhores meses para visitar as praias gregas são entre junho e setembro. À noite as luzes se acendem e o lugar fica ainda mais bonito. Tem muitas opções de comida e bebida, com vistas incríveis. Para chegar à Ilha de Lesbos, você deve pegar a balsa no porto de Pireu ou Cavala. A duração para chegar é de cerca de 10 horas. Alternativamente, você pode chegar de avião. Você chega a este porto e depois você precisa de um ônibus para chegar a Plomari. E aí pessoal, estamos aqui no barco, estamos partindo da Ilha de Lesbos. Espero que vocês tenham gostado, dê-se o estúdio Zin. E se você gostou, dê-se um like ou um comentário. E nao se esqueci Zin, inscreve no canal para ficar ali em baixo para o mais. Até a próxima. Até a próxima. O que é? Não é essa. 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 Ok. Tipo. E aí Vzy Tá Muito bem, 피� ل ochi. Tchau.